Já faz 21 anos desde o lançamento de A Sociedade do Anel. É muito tempo, né? É tempo suficiente para uma pessoa nascer, crescer e até ser pai ou mãe. Nem parece que já faz tanto tempo assim, os filmes continuam atuais. Mas a idade chega para todos e duas décadas não são duas semanas. Bem-vindos, meus senhores! E nesse vídeo vamos ver como estão os atores de O Senhor dos Anéis, 21 anos depois do lançamento do primeiro filme. Isso dependerá de como você vai voltar. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. 21 anos se passaram e a trilogia de filmes de O Senhor dos Anéis continua sendo a melhor trilogia, os melhores filmes de todos os tempos. É claro que sim! Se você concorda comigo, se você ama os filmes de O Senhor dos Anéis e quer ouvir mais sobre eles e também sobre a obra de Tolkien, se inscreva no canal e deixe um gostei. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. Para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Vocês serão a Sociedade do Anel. Certo! E para onde nós vamos? Eu separei apenas 10 atores para esse vídeo não ficar longo, mas eu farei outro vídeo com mais 10 atores. Fiquem tranquilos que eu não me esqueci dos outros. Ótimo! Muito bom! E começando pelo ator Elijah Wood, que interpretou Frodo Bolseiro. Após O Senhor dos Anéis, o ator continuou na ativa, participando de muitos filmes e séries, praticamente todos os anos. Mas nenhum papel teve mais relevância do que Frodo Bolseiro. Quem está atrasado? O seu trabalho mais recente será na segunda temporada da série Yellow Jackets, que sairá em março desse ano. Mas Elijah não faz parte do elenco principal. Muitos dizem que o Um Anel de Poder não foi destruído e que Elijah Wood continua a usá-lo, pois o ator não envelheceu um dia sequer. Elijah completa, no final de janeiro, 42 anos. Do que você está falando? Seguindo os hobbits, como será que está hoje Sean Astin, nosso querido Sam Wisegange? Assim como Elijah Wood, o ator continuou na ativa, participando de muitos filmes e séries todos os anos após O Senhor dos Anéis. Obviamente, nada vai superar o papel de Sam. Eu estou falando com coração, tá galera? Mas acho que temos um papel de grande destaque para Sean Astin. Ele interpretou Bob Newby em Stranger Things. Foi bom ver Sean nesse papel. Vocês curtiram também? Porque é isso que ele é, Sr. Frodo. Atualmente, Sean está trabalhando na série Perry Mason e possui muitas coisas em comum com a trajetória do Elijah Wood. Sean participará da segunda temporada dessa série, que estreará também em março desse ano. E também não faz parte do elenco principal, assim como seu colega Hobbit. Vamos ver algumas imagens recentes de Sean Astin. O que vocês acharam? Ainda continua o nosso Sam, né? Sean completará 52 anos no final de fevereiro. Nem você recusaria uma coisa dessa. Agora vamos a Dominic Monaghan, nosso querido Mary Brandebulk. Também esteve bem ativo nos anos posteriores aos filmes de O Senhor dos Anéis. Um personagem bem marcante foi o roqueiro Charlie Pace na série Lost. Seu trabalho mais recente foi em 2022 na série Moonhaven. Dominic interpretou Paul Sarnow e faz parte do elenco principal. Vamos ver mais algumas fotos recentes dele. Dominic completará 47 anos no final desse ano. Não, 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 o grande, o grande. Fechando o quarteto de Hobbits com o tuque tolo Billy Boyd, nosso inquieto Pippin. Bem como seus amigos, Billy Boyd mantém-se na ativa, atuando em filmes e séries todos esses anos. Mas em muitos trabalhos foram apenas pequenas participações como em Grey's Anatomy e Outlander. Em 2014, Billy Boyd também cantou e fez parte da composição da música The Last Goodbye para o filme O Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos. Seu último trabalho em série ou filme foi uma pequena participação no episódio 22 da primeira temporada da série NCIS Hawaii, em 2022. Até agora, começo de 2023, ele teve só um trabalho de narração em The Legend of Vox Machina. Em agosto, Billy Boyd completará 55 anos. E aqui a gente fecha o quarteto com algumas fotos das reuniões deles. Sim, eles costumam se encontrar para um bom papo e uma boa refeição. Inclusive, Mary Pippin, Dominic Monaghan e Billy Boyd têm até um podcast juntos, The Friendship Onion. Confiar em um brandebook e um tuque. Agora, nossa querida Kate Blanchard, que interpretou Galadriel. Continuou muito ativa em sua carreira e até voltou a interpretar Galadriel nos três filmes de O Hobbit. Uma de suas últimas aparições foi em 2022, na série Documentary Now. Vamos ver algumas imagens recentes da atriz. Kate Blanchard completará em maio, 54 anos. E Viggo Mortensen, que interpretou Aragorn, nosso rei Elessar, ainda está na ativa, mas com a agenda menos cheia em comparação aos seus colegas mencionados anteriormente. Seu último trabalho foi em 2022, no filme Treze Vidas, O Resgate. O ator completará em outubro, 65 anos. Viggo era considerado um galã na época de O Senhor dos Anéis. Escrevam nos comentários se vocês acham que ele ainda mantém o seu posto. Senhores! Já o queridinho do papai, Shambin, que interpretou Boromir, continuou bem em sua carreira e fez parte do elenco principal da primeira temporada de Game of Thrones, interpretando Ned Stark. Pra variar, ele morre também. É só uma herança quebrada. O trabalho mais recente de Shambin é a série Expresso do Amanhã. A quarta temporada da série estreará ainda esse ano. Só sei que Denethor falaria que Shambin não envelheceu nada. O ator completará em abril, 64 anos. Lá o mal jamais dorme. E quem aí é Tim Gandalf? Juntamente com Bilbo Bolseiro, Gandalf é o meu personagem favorito. E vai ser difícil achar outro ator que supere a interpretação de Ian McKellen. O mago nunca se atrasa, Frodo Bolseiro. Em paralelo e também posteriormente, Ian interpretou o Magneto em alguns filmes dos X-Men e voltou como Gandalf nos filmes do Hobbit. Continuou atuando em alguns filmes e séries, sendo que seu último trabalho foi no longa Infinitum Subject Unknown de 2021. Na minha opinião, ainda em 2023, se Ian McKellen quisesse e ele quer, ele poderia interpretar Gandalf e não mudaria muito. O ator completará em maio, 84 anos. Falando em Gandalf, já sabe né? O Gandalf do like já apareceu aí várias vezes. Deixa um joinha. Não vamos decepcionar nosso velho amigo. Enquanto a velhos amigos... E claro que não poderia esquecer dela, Liv Tyler, nossa querida Arwen. Após os filmes de O Senhor dos Anéis, Liv Tyler seguiu sua carreira, mas em poucos filmes e séries. Em sua maioria desconhecidos. Seu último trabalho foi em 2020, na série 9-1-1 Lone Star. De elfa a paramédica, o que acharam? Tem gente aí querendo chamar o resgate né? Em julho, a atriz completará 46 anos. Ela é um elfo. E vamos finalizar com Bernard Hill, que interpretou o Rei Thelden. Uma curiosidade sobre Bernard Hill, é que ele participou de dois dos três filmes que mais ganharam premiações no Oscar. Que foi O Retorno do Rei e Titanic. Ambos levando para casa 11 estatuetas. Mas não trarei mais morte ao meu povo. Após O Retorno do Rei, Bernard Hill continuou sua carreira. Mas sem nenhum papel principal ou de grande destaque. Seu último trabalho foi em 2018, no filme Segunda Oportunidade. O ator completará em dezembro, 79 anos. Se este deve ser o nosso fim, então eu vou fazer com que seja um fim que fique na lembrança. Como falei no começo do vídeo, eu não me esqueci dos outros atores. Só os deixei para a parte 2. Senão esse vídeo ficaria muito grande. Em breve sairá o segundo vídeo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. E se você quiser ser um patrocinador do canal, compre na loja do bolseiro ou no meu link da Amazon. Os links estão na descrição. E só lembrando que já começou o pré-cadastro de assinatura da Nerd ao Cubo com esse tema maravilhoso, The Lord of the Rings, o Senhor dos Anéis Oficial. São produtos oficiais, vocês já conhecem. Também o link está na descrição. Faça o pré-cadastro para você não perder a próxima edição que já temos o nome do tema, que chama-se Sociedade. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti